E aí sem querer Eu não ganhei uma arma decente Puta merda Puxi a mira aqui e ficou tudo embaçado Olha o tambor aí falando em arma decente Ah não Eu peixi a mira Puta merda Ai é mesmo Eu posso ver Tô atando é mesmo Aham Vai vim pra mim Ah tá pra vim aqui Pronto aí Vai Queria ter deixado tudo girando aqui né pirata Com esse entanto Queria ter deixado tudo girando aqui em cima Mais aberto Ah não Um double tap Eu não sei se eu não peguei Será que é rápido? Tá Meu Deus Valeu Homem-Aranha Dá pra pular de um andar pra outra Legal Ah Ih Foi bomzinho o Homem-Aranha ali Vai Cadê o Double Tap? Vai Cadê o Double Tap? Ah tá ali Isso Acabado Como é que você maquiar gente? Pode esperar? Pode 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 Um 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 Isso é um código, hein. É. Vai abrir, vai liberar um easter egg pra gente. É. Ai, meu Deus. Não, não, mano. O que é que o mapa de custom vamos, será que vai pro Tether? Nunca vi, mas acho que não. É, acho que não. Isso tá aqui, velho. Isso tá aqui. Meu Deus, como assim, velho? Três tapas, tá bem, né. O Pudim roubando o zumbi dos caras lá embaixo, tem reclama que eu roubo dele. É só... Puta merda, é só vingança. Você não vale nadar. Puta merda, cagão. Vim correndo, cara. Eu vi que tu tava vendo. Oita porra. Deu aquela dev machinha aí, vou roubar. O meio. Caralho. Você tem bandido. Bandido. Vambora. Vambora ali, cara. Marcio falou que comprou um PC. É. Ele quer jogar um mod da Shangri lá. Ele falou? É, só por causa daquele boss lá. É mole, geral conhecia aquele boss, menos a gente. Pois é. Nossa, quem é isso? Eu não conheço, não. Eu não conheço que merda de boss aquele ali. É do que? Undertale? Undertale o nome do jogo. Acho que é isso, não é? Que praga é isso? Não sei. Geral conhecia a gente que não é? É. Eu nunca vi. Eu também nunca... Onde? Bicho feio da porra. Aí sim. Didi morcou. Cadê o cara da... Cadê o cara da DG2 aqui? Tá lá em cima. É. Deixa eu ajudar ele aí, rapidão. Ela. Partiu da vingança. Completado. Onde tem que comprar, né? Aí, ó. É. Nice. Meu Deus. É chiclete isso aí? Eu vou ficar aqui embaixo de você. Cadê aqui? Pega um... Um spread de Max Sam aí. Será que eu não botei? Tem o Kabum. Fenix Up. Pegar a arma com o Pega Punch da caixa. E... Death Machine. Nice level. Ua, Rafa. Olha só. A arma sobe. É também. Puxa. No desespero, eu vim comprar um chiclete aqui. Eu vou dar Pega Punch da minha DG3. Deixa ele brincando e se atirar do mapa. Eu não sei se ele tá lagando ou se ele tá caindo. Brincando não, brincando não. Lagou, lagou, lagou mesmo. Lagou. Ai, lagou de novo. Ai, ai. Lagou. Não precisou carregar esse chiclete, é legal. Qual? O que não precisa carregar. Ah. Double points. O que é isso? É, agora é hora de pontuar, hein? Ai, meu irmão, não consigo andar reto, ai meu Deus, furou um bicho aqui na minha frente, meu irmão. E aí vermelho já. Vai voltar. Que isso, meu? São raios aqui no meu ouvido? Caralho! Parece um trovão. Essa é a verdadeira arma do trovão. Feijus é o nome dela mesmo. Essa é a verdadeira arma do trovão. Feijus é o nome mesmo. E aí? Paralho! Voou todo mundo na minha cabeça aqui. É, muito massa. Lindo, lindo esse barulho. Mas não é lindo quando acaba a energia, não tem como se pegar o Jugga, né? É. Olha que engraçado. Cara, pirata... ...a... 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 Até laguei e cai aqui, ó. É, normal. É um ladrão aí. Pirata só nos tiros de... é um bolsonar aí rapaz é o barulho de recarregar a arma é bonita ela vai ter que ir na caixa também que estou sem nada a porra fui na caixa e laguei e caí é e caí também puta merda puxei a mira cara ah não eu tava puxando a mira da gente eu vi caraca passou uma bola de flecha dele ó só um troço estranho aqui do céu eu queria fazer uma parada no mundo parada ele voou gente precisamos pro tiro no charlie mata aí gato mata aí mata aí tá errando os tiros de dg2 que eu tô vendo tá errando pra caralho eu acertei puta merda eu caí na caixa foi o charlie ai eu peguei eu peguei ela eu peguei a charlie o que é caralho que merda foi essa tu pegou também eu pensei que era eu eu pensei que ele é seu comemorando eu vi que o charlie seu comemorando alguma coisa eu pensei que era ele também cara eu só vi um pudim me salva aqui me salva aqui eu fiquei na hora eu fiquei na hora eu fiquei na hora cara ele o arne ele o arne ele o arne eu vou perder o new arne ai carai eu pego eu pego eu pego fechar ele fechar ele perdeu pôr fiquei bolada achei que era eu eu tô feliz meu irmão eu também cara tu foi de chão primeiro como é que tu pode tá faltando a catequata aí pra mim só tem o que falta é é iiii no E aí O que que sema? Sem som essa Mark III aqui Ah, nem me cura das minhas costas não Caralho E aí De perto não é tão maneiro o barulho não De longe que é gostosão o barulho É De longe foi muito bom o barulho Poxa A gente tá com o Windows Fire Estaria desesperado Acabou Opa Caralho 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 Pensei que fosse morrer agora Hahahaha Ó, ó, tem uns que me ignoram, velho Não sei por quê Ué, roubaram meu Lee Warne mesmo Ué Ó Entendi nada Tô parado lá dos zumbis aqui eles não tão me atacando Eu tinha pego o Lee Warne agora tem uns caras saltando de lá Hahahaha Ó, ó pra direita aqui no dia Não sei por quê Sabia? Agora um resolveu ver e todo mundo veio E agora? Aqui em cima também bugaram pra mim Bom, vou finalizar hein Vai lá Pô, tá mó legal matança Cadê o cara da DG2? Eu tô aqui Tô subindo aí Hahahaha marketing Al Jai O Thor aqui O Thor aqui do... O Thor veio do meu lado aqui Imolou Chocando no lixo Ah, falhou o som Cara, não me faz uma, não me faz. Tô tentando erguer aí com o efeito filho dela aqui que ele... Ué, tem que vir todo mundo aqui, senão não finaliza o mapa. Ué, como é que é o eu? Cheguei, chefe! Tem que vir todo mundo. Se eu cheguei, consegui chegar, né? É. Nem que a gente livra o caminho. O que é que tá? Vai! O que é que ele viu? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Cheguei pra salmudinho nos pontos. Ah. Será que... Essa arma ainda não controlada? É o Charlie que tá... Tá vindo os pontos. O que é que mas chefe? Ai, pirata! E aí? Puta merda! O que tu fez aí? Não, nasce o zumbi aqui. Eu tava olhando pra baixo lá e morri. Só vem. Só tem. Ué? Ué? Não entendi o que aconteceu agora. Eu tô em volta pra cá! Por que não aconteceu? O bebê tava de onde? Tem zumbi embaixo! Vai! Vai! Caralho, como se tivesse zumbi aqui embaixo, velho! Meu zumbi visível! Mata! Mata! Ai, caramba! Caiu todo mundo! Puta merda! Não morre, mundinho! Não morre, mundinho! Vamos finalizar! Não entendi nada! Caralho! Meu zumbi que nasce, ele fica invisível! O artefante, velho! Não entendi agora o que aconteceu! Que merda! Não entendi também! Eu só fui reviver o Charlie quando eu vi eu tomei três tapas! Do nada! Calma aí, deixa eu aqui em cima primeiro! Caralho! Não entendi! Morri! Morri ou tô vivo? Perdi minha... Perdi minha... Perdi minha... Thunder Gun! Vem eu! Revivei e depois parou de reviver e morreu! Ó, tem outro zumbi invisível aqui, caralho! Para! Puta merda! Eu morri também num tapa! Que merda eu conheço? Ah, não! Fui um tapa, cara! Fui um tapa! Fui um tapa com o Thunder Gun! Vem, vem, vem! Me salva! Eu perdi a Thunder Gun quando eu caí! Aí, acabou! Ah, não! Puta merda! Que sacanagem! Deixamos de finalizar o mapa pra isso! Não, não, não! Finalizamos! Finalizamos! A gente gastou os pontos! Não! Finalizamos porra nenhuma! Não acredito nisso! Caralho! Deixamos de finalizar o mapa pra isso! Eu caí pro zumbi invisível, velho! Não! O zumbi invisível foi muito atolagem! Depois eu caí, fui reviver o mudinho! Perdi minha Thunder Gun! Aí! Não! Eu tô bolado que a gente deixou de finalizar o mapa pra isso! É isso que eu tô bolado! Ficamos brincando ali! É! É! O zumbi invisível é pico!